Quem deu, deu, quem não deu, não dá mares Na goiadeira ou em todos os lugares Quem deu, deu, quem não deu, não dá mares Quem deu, deu, quem não deu, não dá mares Quem deu, deu, quem não deu, não dá mares Na goiadeira ou em todos os lugares Quem deu, deu, quem não deu, não dá mares Criei um perfil lá no Tinder Agora terei que apagar A doida ministra falou Que o jeito é ficar sem transar Falso mudor moralista Hipocrisia no ar Cuida bem da sua vida Pois isso é vontade de dar Tal quem, quem deu, deu, quem não deu, não dá mares Quem deu, deu, quem não deu, não dá mares Na goiadeira ou em todos os lugares Quem deu, deu, quem não deu, não dá mares Quem deu, deu, quem não deu, não dá mares Quem deu, quem não deu, não dá mares Na goiadeira ou em todos os lugares Quem deu, deu, quem não deu, não dá mares Pro carnaval vou levar Me cinto, não dá mares, não dá mares Me cinto, não dá mares, não dá mares Quem deu deu, quem não deu, não dá maris Na goiabeira ou em todos os lugares Quem deu deu, quem não deu, não dá maris Quem deu deu, quem não deu, não dá maris Quem deu deu, quem não deu, não dá maris Na goiabeira ou em todos os lugares Quem deu deu, quem não deu, não dá maris Quem deu deu, quem não deu, não dá maris Quem deu deu, quem não deu, não dá maris Quem deu deu, quem não deu, não dá maris Galera, essa foi mais uma vez a família Páscoa 6 No sábado hoje, galera Lembrando que o nosso CD, quarto volume com as marchinhas Já está disponível no link no comentário fixado aqui desse vídeo No nosso canal no YouTube, você acessa o nosso site Tá ok, galera? Tá ok E mais um recado importante O nosso bloco que vai sair no dia 16 aqui de Curitiba 16h2, às 16h na Boca Maldita, galera Vamos fazer uma festa aqui na República de Curitiba Você está intimado, por parecer Coloque sua fantasia de laranja, de cocina Cocô de assim, de não Cocô de assim, fazer uma comissão de frente Cocô de assim, de arão De assim, de arão É, galera Mãozazinha de piroca, né? Mãozazinha de piroca Vamos lá, galera Inscreva-se no nosso canal também, hein? Não esqueça Dá um like, dá um like Beijo 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 Bom fim de semana Beijo Mais um recado Quem deu, deu Quem não deu Não Não Amaius 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 Obrigado.